Saca só o que eu achei O gato vai tentar caçar a rolinha Que tá ali em cima Do telhado Ele tá parado Paradinho Caso vocês não estejam vendo A rolinha está logo aqui Tá vendo ela ali? E o gato tá aqui, ele tá tentando caçar Oh meu Deus Gente, porque é isso? Ele tá imóvel, gente Ele não tá se mexendo Mexeu uma pata E espantou É, pelo visto Pelo visto a caça do gato Foi meio Coisa Gente, deixa o like e se inscreva no canal É uma raridade ver isso